O MEI realmente é obrigado a fazer isso na Declaração de Imposto de Renda 2024. Muitos MEIs não entendem isso, não sabem o que eu vou falar aqui, mas é extremamente importante. Por quê? Porque se você seguir uma outra linha de conhecimento e fizer a sua Declaração de Imposto de Renda sem considerar aquilo que eu estou trazendo para você aqui, provavelmente você vai ter dor de cabeça no futuro. E pode ser que você pague mais imposto, pode ser também que você fique retido na malha fina, pode acontecer um monte de coisa se você não seguir dicas. Dicas de quem realmente entende do assunto e faz isso para muita gente. Então, inclusive, se você é um microempreendedor individual, você precisa avançar, precisa crescer, continua assistindo aqui o meu canal, se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque eu estou todo dia colocando conteúdo aqui. Um ou outro vai servir para você, vai trazer clareza, vai trazer mais conhecimento para poder te ajudar, para poder fazer você prosperar, crescer cada vez mais, porque o MEI é uma porta de entrada. O MEI é uma porta onde você entra para você crescer, para você se desenvolver. Então, a gente tem falado muito, inclusive, se é a sua situação que precisa desenquadrar, que está passando do limite do MEI, os links estão aqui na descrição. É só entrar em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe vai ajudar você a desenquadrar, a organizar a sua empresa como microempresa, te colocar no menor imposto, te ajudar a realmente a crescer, a dar um passo realmente para frente, porque é isso que importa para a gente, o teu crescimento e o teu desenvolvimento. Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre a declaração de imposto de renda. Imposto de renda que o MEI precisa fazer, dependendo de algumas situações. Então, uma das coisas que as pessoas perguntam é, o MEI é obrigado a fazer declaração de imposto de renda? Teoricamente, não tem uma obrigação, mas tem algumas regras que você vai ver que a maioria dos MEIs acaba tendo que fazer a declaração de imposto de renda. Vamos às regras básicas. Primeiro de tudo, o MEI tem que fazer o quê? No momento que ele está fazendo a declaração, ele tem que pensar o seguinte, quanto que eu faturei no MEI? Ah, eu faturei no MEI 50 mil reais. Quanto que desses 50 mil reais veio para a minha pessoa física? Quanto que eu usei para a minha pessoa física? E quanto que eu usei para a empresa? Ah, tá aí, eu usei desses 50 mil reais, 45 mil reais. Então, se eu usei 45 mil reais, eu tenho que analisar duas situações. Por quê? Porque se eu tive 40 mil que eu peguei do MEI e pode ser considerado isento, eu já estou na linha de declaração, que acima de 40 mil eu preciso declarar imposto de renda. Se eu peguei 28.559, que é o limite tributável para eu declarar, eu também sou obrigado a fazer declaração. Então, quando a gente olha para esse aspecto, a gente sabe que o microempreendedor individual, na sua grande maioria, vai estar obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Ah, tá aí, faturei 10 mil no MEI, faturei 5 mil no MEI. Não, você não está obrigado a fazer declaração de imposto de renda, porque você não vai bater os tetos nem de simples, nem do isento e nem do tributável. Então, você não vai bater o teto. Então, você não precisa. Agora, uma dica importante, inclusive, a gente tem um treinamento de imposto de renda na prática, que você vai poder acessar aqui o primeiro link na descrição, onde você vai entender um pouco mais sobre isso. Lá tem uma aula prática de você pegar um passo a passo para você poder fazer a sua declaração. Inclusive, se você quer fazer a sua declaração, se você quer ganhar dinheiro fazendo a declaração, se você quer conferir a declaração que fizeram sua, se você quer virar realmente um conhecedor do assunto, tem lá um passo a passo, uma tela a tela, de forma muito didática, para você aprender de forma simples e rápida, tá? Então, se você quiser, o link está aqui na descrição. Terminou o vídeo, é só acessar o primeiro link e você vai cair nessa página de treinamento, onde você vai poder também fazer parte desse time de milhares e milhares de pessoas que já têm informações extremamente relevantes. Então, o microempreendedor individual, ele não é obrigado a fazer declaração. Só que quando ele tem essas situações que eu falei, ele é obrigado. Mas agora, o que você tem que pensar mais? O que você vai lançar lá na declaração? Primeiro, você tem que pensar o seguinte, se você não fizer contabilidade do teu MEI, você não pode lançar valor todo isento. A legislação permite que você lance 32% do faturamento em isento e não tributável em caso de serviço e 8% em caso de comércio e indústria. Então, esse valor você pode lançar como isento. O restante você vai ter que lançar como tributável. E aí pode ser que você pague bastante imposto ali, dependendo do seu faturamento no mês. Você faturou 80 mil e 75 mil você pegou para você. Você sabe que de 75, pegando 30%, vai dar ali uns 20 e poucos mil isento. E os outros 50 mil você tem que lançar como tributável. Aí vai te dar imposto realmente a pagar. Agora, se você fizer a escrituração contábil desse MEI, pagar um contador que fazia a contabilidade do MEI, automaticamente tudo você pode lançar como isento. Então, essas são as regras que o MEI não está obrigado a declarar, mas na maioria das vezes vai ser obrigado a declarar dentro dessa situação. E aí, por isso que eu trouxe essas dicas importantes para você aqui, pelo menos esclarecer alguns pontos para você entender se você é obrigado ou não a fazer a declaração de imposto de renda sendo microempreendedor individual, combinado? Para você pedir ajuda para a gente fazer a sua declaração, para atualizar a contabilidade do MEI, para você entrar no treinamento, todos os links estão aqui na descrição e o que servir para você. Fique super à vontade. Estou te esperando do outro lado para poder realmente te ajudar, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até a nossa próxima. Fica com Deus, muito sucesso e até a nossa próxima.